A CIDADE NO BRASIL Vem cá, menina, samba de mansinho Eu quero ver o swingão do cavadinho E vem sambar, vem sambar Até o dia dar e a suína E vem sambar, vem sambar Até o dia dar e a suína E esse swing não pode parar Eu quero ver minha percussão arrebentar E vem sambar, vem sambar Vem sambar, vem sambar Até o dia dar e a suína A voz do povo que é pura emoção Quebra gostoso, swingão do viola Quebra viola, gostão Vem sambar, até o dia dar e a suína Vem sambar, vem sambar Até o dia dar e a suína Chega mais perto e sinta a energia Quebra gostoso, swingão da bateria Não mexe não Não mexe não Não mexe não Não mexe não Swingão! Mariazinha, não mexe não Mariazinha, não mexe não Não mexe não Mariazinha, não mexe não E a mãozinha Vá na cabecinha São dois punhos, um pra frente e um pra trás Segure os dois com a fada em Belém E o pagode está gostoso demais Que pagode é esse? Afonia do samba E deixa a gente bamba É bastoso demais E que pagode é esse? Afonia do samba Mas deixa a gente bamba É bastoso demais Sim, mãe! Sim, mãe! No meu pagode todo mundo se agita no cantinho Ninguém fica da vontade de descer Não mexe, mexe no skin, no bole, bole Quem tiver o corpo mole, faça o favor de descer É de descer De descer, de descer que eu quero ver De descer, de descer, de descer De descer, de descer que eu quero ver Morena linda, bote a mão na cabecinha Bote a mão no umbiguinho e vai descer devagarinho Meu samba toca todo dia pra você Eu quero ver você mexer e remexer um bocadinho De descer, de descer, de descer De descer, de descer que eu quero ver De descer, de descer, de descer De descer, de descer que eu quero ver De descer, de descer, de descer De descer, de descer que eu quero ver De descer, de descer, de descer Tchau